Está entrando no ar Pobre Game Show com Estevam Gaipo Boa tarde a salariados de todo o Brasil! Está entrando no ar o Pobre Game Show pra todo o Brasil, entretenimento gratuito, entretenimento de qualidade Assim como todo o entretenimento dessa emissora, são programas que você pode assistir sem passar vontade das coisas É isso que a nossa emissora propõe Nós temos o Autopop que fala sobre carro, mas fala, Tia Ivete, você não fica com inveja do carro Nós temos o Pobre Game Show que a pessoa vem e ganha, mas a pessoa que ganha ela prova que ela é mais pobre que a outra Você não fica com inveja dela Então nós somos a TV que você não precisa ter inveja pra entreter você com qualidade no final de semana E hoje, os participantes vão testar as suas habilidades de pobreza mais uma vez E o vencedor ganha o que? Ganha o que? Auditório ganha o que? 50 reais em Vale Transporte no Cartão BHBus! Ah, que satisfação! Um auditório que sabe o texto sem ter um rock aqui pra ensinar os cesantes 50 reais em Vale Transporte no Cartão BHBus! E vão disputar esse prêmio hoje Ele, que é comediante Conhecido nacionalmente como um comediante que tem êxito em seus fracassos Muitos aplausos para Everton Lima! É, Everton Lima, tudo bem? É, Itabura, Macaraninha e Ilhéus! Viva Bahia! Ué, você que é Bahia? Você é baiano, né? Eu sou de Itabura Isso! O Itabura é famoso, pô? Era a terra do cacau, mas aí acabou o negócio, hoje tá bem pobre a cidade Ilhéus é famoso por causa do Jorge Amado, mas também não tem muita coisa pra fazer não Porque tá feio lá, a praia tá meio petróleo, então não é boa opção de turismo É melhor ir pra Porto de Galinha, Fernando de Noron, outra opção Qual? Itacaré Itacaré também é uma boa opção, mas tem um pouco de petróleo também, então eu não recomendo A Bahia tá um pouco caída, mas eu amo a Bahia, beijo Bahia, te amo Bahia Cadê o baiano? Dá um grito! Uh! Não tem baiano, você escolheu o estado errado, vem pra cá Você escolheu o estado errado pra aclamar a torcida baiana Deixa eu te perguntar uma coisa, você é baiano, mora em Minas Gerais e está usando uma camisa do Fluminense Como é que explica isso? Só que como todo bom nordetino, a TV Globo não transmitiu o campeonato local nos anos 80 E só o campeonato carioca, e meu pai morava no Ceará, mudou pra Bahia, aí ele viu o campeonato carioca Ele começou a torcer pro Fluminense Aí um dia meu pai morreu, aí ele ficou de herança pra mim isso aqui, que foi a única coisa que ele me deixou E eu vou honrar a honra do meu pai hoje aqui com a camisa do Fluminense Olha o Fluminense! Quem? O Fluminense não? Gritou! Que bom que torcida não vale ponto aqui no programa, né? Mas que bom que te deixou uma camisa do Fluminense, porque geralmente a pessoa morre e deixa o quê? Um Del Rey com 15 anos de PVA em atraso Então se não deixou dívida, você já está no lucro Do outro lado, pra encarar Everton Lima, ele que está fazendo um sucesso enorme no Perrengue Show Que é o Talk Show aqui dessa emissora Ele que é a banda do Perrengue Show, que o público está amando, o público está enlouquecido Ele é o Primo Renato! Primo Renato que toca muitos instrumentos, né Primo Renato? Qual instrumento aí você trabalha? Violão, teclado, guitarra, contrabaixo, bateria Violão, outra guitarra, contrabaixo, teclado, bateria E violão também E pandeiro, você tocou? O pandeiro que está na outra apostila, mas que eu já adiantei Muito bem, ele é o Primo Renato Quem assiste o Perrengue Show e gosta do Primo Renato, dá um grito! Mais gente do que gosta do Everton Lima aqui no programa Vem pra cá, Primo Renato! A primeira prova é uma prova que é o maior desafio do pobre brasileiro adulto Que é achar as tampas certas dos potes certos Então a primeira prova é a prova das tampas das Tapaué! Valendo 100 pontos, aqui nesse pote temos várias Tapaués Vocês precisam montar a maior quantidade de potes completos Com a tampa e com o pote Eu faço revenda de Tapaué Isso aqui não é Tapaué não, só pra informar Quem quiser comprar, eu tô com um preço maravilhoso Não quebra de jeito nenhum, a tampa é muito firme, muito boa pra levar marmita Só pra pensar É porque Tapaué virou um termo Podia conversar depois A gente, Tapaué hoje é um termo É igual o Bombril, não precisa ser, só precisa aparecer Por exemplo, essa aqui custou R$ 2,99, olha que bonitinho Igual a sua Tapaué que você vende Vamos lá! Tapaué é o quê? Multinível? Tapaué é um outro nível de insumos pra vida do doméstico Entendeu? Porque tem uma qualidade de conservação da comida dentro do congelador Mas custa R$ 100 uma jarra da Tapaué Aí você tem que pensar na durabilidade Porque o mundo está acabando Depois que a gente for morrer, for embora, o que vai ficar? Nosso Tapaué é com um pouquinho de feijão no congelador Pensa no futuro, é a coisa do que, entendeu? Muito bem, vocês tem um minuto Aqui ó, o contra-rega deixou esse fio Vai pegando, monta, fecha e põe fora da caixa, ok? Um minuto pra achar a maior quantidade de tampa de Tapaué É valendo! Errei o nome O primo Renato já tem dois pontos Olha aí! Nosso Evan tem muita experiência com o Tapaué, bicho! Que isso, maluco! Isso aqui é um adulto brasileiro Olha lá, velho, ele é frenético! Caramba! Vai, Gui! É um minuto! Não! O branco não tá encaixado! Ajuda aí, Eduardo! O branco não tá encaixado! Me ajuda o branco! O branco não tá encaixado! Não 10 segundos Tempo esgotado Eu deixei continuar só pra ver Porque obviamente o Everton como completou tudo primeiro ele ganha Mas era só pra ver Que isso Everton Eu fiquei impressionado Onde é que você aprendeu Como foi que você desenvolveu essa habilidade Eu tinha um bar Meu bar faliu Paradares, muito bom Melhor parte de comédia que já teve Tanto que faliu Exato Aí lá eu tampava os insumos que eu usava no dia Nas vasilhas Era um tapaué Aqui não é Então uma não fechou Mas eu gostei do joguinho Se puder eu vou até levar pra casa Pra dar pra minha esposa Que eu já saiba de carnaval Tô aqui gravando essa porcaria desse programa Ela está lá fazendo não sei o que Então se puder eu vou levar Estou um pouco suado, me desculpa Uma curiosidade O que que é insumos? Você ainda é muito novo pra aprender Daqui o pote Você vai perder ponto Se eu não contar o pote Vamos lá Então só pra saber aqui Mas o Everton ganhou Ele fez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Essa aqui não fechou Aqui ó Tem que rosquear Essa aqui não fechou Não vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tapaué O menino fez Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez Tapaué Mas não conta Porque o Everton acabou Primeiro Então o Everton ganha Cem pontos Cada um junto seu Que é igual casa Igual mãe Cada um junto seu Vamos me ajudar aí Rápido Rápido Televisão é Show business Isso mesmo É pra cá É pra cá Não arrasta não Que é do Desculpa Qualquer Coisa O grupo Desculpa Qualquer Coisa Agradecendo ao grupo Desculpa Qualquer Coisa Que a nossa emissora não tem orçamento Eles emprestam esses móveis pretos Pra gente gravar o nosso programa São todos os boletos A parcial Então agora é Everton Lima Sem Primo Renato Zero Mas nada está perdido É só a primeira prova do programa Nós vamos agora pra uma prova Que é Pagando o Boleto Inclusive vem cá Everton Lima Everton Lima vem cá Você é um cara que tem êxito em seus fracassos Você já faliu Quantos CNPJs? CNPJs foram dois Aí eu encerrei do meu pai também Foram três Então oficialmente que eu encerrei foram três Mas a questão que me propôs Por exemplo Essa semana eu fui no supermercado No BH fazer compra Compra do mês Aí fui lá com meus 30 reais Compre as coisinhas que eu precisava Aí eu tava na boca do caixa Passando as contas Apagando as coisas Aí começou a tocar aquele pagodinho Anos 90 sabe Aquele gostosinho Tô fazendo amor Com outra pessoa Só vocês Mas meu coração Vai ser pra sempre Aí desceu uma lágrima A moça do caixa também começou a chorar Emocionada Aí ela falou assim Ah o senhor também está apaixonado? Aí eu falei não É porque o Alexandre Pires me lembra Que o meu nome tá no SPC Muito duro E você inclusive Individou Não só Pode ir montando tá Você não só Faliu Como você Individou a sua esposa também Que é a primeira etapa da falência Pra tentar segurar o negócio Michariazinha 4 mil reais Com o Banco Itaú Parcela em 16 Parcela de 150 reais Isso aí a gente 16 de 400 reais Que aí tem os juros E eu quase endividei a minha sogra Mas antes de eu endividar a minha sogra Porque ela tirou o carro pra mim No nome dela Aí eu peguei o carro Que estava no nome dela Que eu estava usando Vendi o meu carro pra ela E continuei usando o carro Aí ela pegou o dinheiro Que ela me pagou Pra poder pagar a dívida No nome dela E aí eu não deixei Que a minha sogra se endividasse Isso aí é planejamento Minha senhora Qual que você não tem Não isso é pessoa rica Muito bem Muito bem Vamos pra prova Põe outro balcão aqui pra mim Menino Põe dois aqui Acho que não pode Acho que não pode arrastar Mas agora já arrastou Não pode arrastar Só quando não tiver um membro Desculpa aqui na plateia Depois é arrastado Essa é a prova do pagando boletos Como é que funciona essa prova Ela vale 100 pontos Aqui nós temos vários boletos Então Jesus quiser mostrar aqui Pra nossa inexorável audiência Nós temos aqui Boleto de conta de luz Boleto de conta de água Tem internet Internet da casa da gente Prestação do carro Loja de roupa Cartão de crédito Tem vários boletos aqui Que são os boletos Que permeiam a vida Do trabalhador brasileiro E vocês tem esses 500 reais Cada um Virtuais Cada hora um vai vir aqui à frente E vai escolher um boleto Que quer quitar Você pode parar a qualquer momento Quem estourar 500 reais perde Quem chegar mais perto de 500 reais Ganha E de ter pago os 500 reais De ter sobrado uma graninha Pra tomar uma caixa Beleza? Vamos começar E você tem que somar pra mim Isso aí também, Rosado Vamos lá Vamos começar com o Primo Renato Primo Renato Qual boleto você gostaria de estar pagando primeiramente? Você tem 500 reais Pra chegar mais perto possível De 500 reais Eu tô até emocionado Porque Tá rolando isso agora lá em casa Exatamente isso aí Tá Vai pagar a conta de luz Você não gasta muita luz Vai pagar a conta de luz Então o Primo Renato Já gastou 230 reais 230 reais ele gastou Everton Lima Qual boleto você quer pagar? IPTU eu não pago Porque eu moro de aluguel E de favor IPVA é a minha sogra que paga Que é dela Cartão de crédito da U Eu não comecei a pagar ainda Então eu tô ali entre Volkswagen eu não tenho um carro É da minha sogra Eu é planta de saúde Eu não tenho Eu sou pobre Eu uso o cartão de desconto Que é mais barato Copasa é gato Então eu tô entre a Rê E a Fim Telefone Mas Meu telefone tá atrasado A Rêner eu paguei Parcelado A pessoa assim Então eu vou pagar Eu vou na Rêner Vai na Rêner Vai na Rêner Vamos ver Abre o boleto Mostra pra câmera Pra nossa audiência Quanto você pagou 80 reais 80 reais Primo Renato Já tá com 230 Primo Renato Qual Outro Outro boleto Você quer pagar É Vou estourar Já tão prevendo Estourar a pede Estourar a pede Já tá ruim Ele foi na água Boa água Vamos lá Vamos ver quanto é água Já não sabe se tem uma piscina de mil litros nessa casa Às vezes tem uma piscininha de mil litros Água custa 90 reais Com 230 que você tinha 320 De matemática você é bom Mas na hora de aplicar ali no mês a mês Aí você não sabe né 320 reais Everton Lima Qual o boleto a pagar agora? Você ainda tem dinheiro pra gastar Eu vou Aqui que Eu vou na net Porque a net lá é compartilhada com os vizinhos Então é um pouco mais barato Então a gente faz o pacote de 10 mega 150 reais Mas eu pago um terço 50 reais 50 mais 80 130 Não mas aqui vamos ver Pode pegar 180 reais Quase acertei o valor total da net 180 com quanto que era o outro? 80 260 reais Contra 320 reais Você também acha incrível o Silvio Santos Quando ele vai fazendo prova de número Ele fica Você fez 27 Com mais 45 Ele vai fazendo as contas na cabeça Será que ele faz mesmo? Eu sempre tive essa dúvida Mas eu acho que ele faz mesmo O Silvio Santos acho que não usa ponto Eu sei porque eu tô nesse Mitier dos apresentadores de televisão O que o pessoal fala É que o Silvio Santos não usa ponto Vamos lá Eu também não uso ponto O Rosado grita de lá Né Rosado? É isso aí Aí ó Viu? Vamos lá Qual boleto você paga agora Você já está com 320 reais gastos Se não estourou agora Vai estourar Não tem mais nada disso aí Não paga nada disso mais Vou no telefone É sua também Telefone Mostra pra quem Pegou o boleto da Finn Pra você ninguém fala Do que você começou querendo conquistar Torcida baiana e torcida fluminense Tem Aqui tem é carisma Entendeu? Aqui tem é carisma Carisma Garra Vontade A Finn custa 50 reais 370 reais Para o primo Renato Everton Lima está com 160 260 Vai agora Aí agora eu vou considerar um pouco os juros Porque cartão de crédito e juros é alto Mas eu não tenho valor para pagar para a cela toda O plano de saúde o juros é um pouco menor IPTU e IPVA eu não pago E carro de ônibus não tem mais carro Então eu vou Eu vou na Unimed Vai na Unimed 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 Que depois o pessoal pode reclamar Unimed Esse é o momento em que eu me dou mal Vocês vão ver 60 mais 100 reais 360 reais Você está com Quanto que ele está 370 370 contra 360 Tá pop Temos aqui agora Cartão de crédito IPTU IPVA E prestação do carro O que você vai pagar Primo Renato Oi? O IPTU está dividido? Boa pergunta Não sei se está cota única O IPVA deve estar dividido É... O IPVA a gente paga O IPVA a gente paga quando começam as blitzes de apreender o carro da gente Aí... Olha só a placa aqui, o plano Era 5,5 Aí pagava lá para junho Mas aí eu não pago mais porque a minha soca está pagando O IPTU ela paga dividido Mas ela é um pouco chonça Aí ela paga as parcelas que ainda vão vencer Aí as parcelas que não venceu, ela não pagou Aí recebe multa, porra É isso mesmo Vai Renato, qual você quer? Se esse negócio é da realidade da gente pobre trabalhador brasileiro Eu não pago IPVA Não tem cartão Não pago IPTU E não tem cartão de crédito Mas o Gol Quadrado é um sonho Você vai na fazela do Gol Quadrado Não, oi Não foi o que eu falei não Eu falei foi... O que foi o que eu falei mesmo? IPTU É, estão falando o que eu falei e o IPTU Você vai no IPTU? É vocês, hein 370 reais Ele vai no IPTU Pode pegar o IPTU Deixa eu pegar Vamos abrir Ele tinha 370 reais Então o IPTU precisa custar 370 reais O IPTU precisa custar menos de 130 O IPTU custa 200 reais 570 reais Ah, mas só a outra opção era a parcela do carro Quem começou jogando? Ele que começou jogando? Eu não lembro Então você tem que pegar Você tem que pegar Ele pode não pegar Porque ele pode parar a qualquer momento Ele pode parar a qualquer momento Foi falado no regulamento Que ele pode parar a qualquer momento O Renato que já estava com 370 reais Poderia ter tentado parar Não vai dar plateia, pelo amor de Deus Você vai parar? Lógico, né O outro já estourou Porque você vai estourar atrás Então o Everton Lima Marca mais 100 pontos Eu não sei como é que uma pessoa dessa Põe a cabeça no travesseiro de noite Vai, dorme com essa agora Vai lá Mais 100 pontos Você devia ter... Você tinha que ter jogado com a estratégia Parava e deixava ele pegar o próximo Que vai que ele estourava, né Abre a prestação do carro Quanto seria a prestação do carro? Não, não, não abre É porque é desgosto abrir boleto Porque hoje a gente vai abrir sem precisar A prestação do carro era mil real Ainda bem que você não pegou Mil reais o up Você não... É legal a produção do quadro Falou assim Vamos botar um boleto de mil reais Aí a pessoa tira mil reais Logo no começo Acaba o quadro Muito inteligente na parte de você Então agora é a prova Tá Vamos montar a primeira prova Copo descartável lavado Beleza Então vamos lá A gente já fez o nosso bate-papo Já Já Agora vamos a mais Fecha mais Você tá fora Agora vamos a uma prova Que é a razão de muitas brigas de casal Nos lares brasileiros Que é a prova do Catando Feijão Dentro desses potes Me ajuda Abre aí Abre aí Cada um abre o seu pote Dentro desses potes tem feijão E tem várias bolinhas pretas dentro do feijão É... Vocês vão recolher... Tirando as bolinhas pretas E jogando aqui dentro do copinho Vocês vão ter 30 segundos Quem achar mais bolinha preta Ganha Não pode jogar feijão dentro do copinho Só bolinha preta Ok? 30 segundos Thiago Rosado Valendo! Tá pra lá Caiu um feijão lá dentro Acabou! Tira a mão Deixa eu ver aqui de olhômetro Tá bem comparado no olho Viu? Vamos lá aqui, ó Vem cá, Jesus Pra nossa audiência Em casa conferir É que o menino lavou o copo de catar E tem umas bolinhas agarradas aqui dentro Esse aqui é o copo do primo Renato Ele conseguiu Eu vou comprar aquele negócio do Silvio Santos Ah, por favor Ele conseguiu Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Bolinha Eu fico querendo saber o seguinte Ah, não Eu fico querendo saber o seguinte A gente vai catar feijão Vem milho Já viu isso? Que fazenda confusa é essa? Que o cara tá colhendo feijão Sem querer Ele vai lá no milho E colhe E põe dentro do pacote Quatorze Bolinha Segura aqui pra mim Everton Lima fez Uma Dua Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Sem Sem Pra Primo Renato E a parcial é Everton Lima 200 pontos Primo Renato 100 pontos Aplausos Tava procurando essa venda Ela é de eu dormir E eu não tava achando Aí depois a gente põe os obstáculos Leve isso pra lá Leve isso pro outro lado Isso aqui Não O obstáculo é os meninos Por que que você é Que muda até o livro É Que muda Obrigado Eu boto assim Que a doca Doca Oca 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 Sobe Cala Sobe Aqui um pouquinho Tem horário aqui Pra gravar É Então Vamos agora A prova Da gentileza Da orientação Aeroespacial Da entreajuda Mútua Que são tudo coisas Que tem muito na vida Do pobre Que é a prova Do leva lá Preciso que vocês próprios Escolham aqui em nossa Inexorável plateia Um parceiro Pra cada um de vocês Escolhei uma pessoa elegante Uma pessoa que se veste bem Que está a caráter Pro programa Que é o meu amigo Que veio de sandália havaiana Aquele Você pode vir aqui Por favor Isso Havaiana da Correia Azul Qual o seu nome querido Pedro Pedro Veio da caravana de onde Da Pampulha Pampulha Veio de Move Primo Renato Qual parceiro Você vai escolher Eu vou escolher O rapaz Que me ajudou Pra caramba No IPTU Aquela hora Que ele vai estar Com a consciência pesada Ele vai trabalhar direito Entendeu Quem é ele Você Vem pra cá Maoi Me dá uma Isso Você sabe tudo Desse programa Tá Calma um pouquinho Como é que funciona Essa prova A audiência brasileira Em todo o Brasil Os nossos assalariados Essa prova É uma atividade Rotineira Da vida do pobre Que é levar A roupa Até o cesto De roupa suja Mas Nós vamos fazer isso Vendado Porque É Tá levando aquela roupa Pro cesto Depois de ter acabado A luz no meio do banho Então vai fazer isso Vendado Vão ter aqui vários obstáculos E vocês Não é você Que vai estar vendado É o É ele Isso É o Participão O Pedro E você é o Como é que você chama O jovem Eric Vem pra cá Vem pra cá Aparece aqui na imagem Eric Caravana de onde Santa Luzia Santa Luzia Vem de longe Cartão ótimo Ônibus Metropolitano Então Você quer Vendo o olhinho Essa venda Tá de cabeça pra baixo Aqui ó Vendo o olhinho Santa Luzia Não Santa Luzia Acaba muito a luz lá De vez em quando De vez em quando Quando chove E quando não chove também Na Pampulha Acaba a luz Direto Pampulha é bairro bom Né Sepe bom É Lá Quando chove Sempre acaba a luz É Mas você não tem cara Que mora em casa Você sabe Você tem cara aí de casa Que tem gerador Não tem Tem aquelas luzes de emergência Que quando acaba Ela acende sozinha Tem cara Então vamos lá Você vendado Fica lá Você vendado Fica lá também Fica aqui É Eu tô falando Com a pessoa vendada Fica lá Você Leva seu 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 boneco Pra lá Agora nós vamos Montar os obstáculos Vai lá Pega bastante Cubos aí pra mim Não arrasta os negócios Do programa Não arrasta Levanta e carrega Isso mesmo Porque você O problema seu é o seguinte Você é muito inteligente Você é temoso Você não sabe ouvir ordem Entendeu? A gente fala Que o Seascor Entra pra um ouvido Sai pro outro E você acha Que tem alguém Achando bonito Tá bom Lembrando que os participantes Não ganham nada Dessa emissora Nem mesmo Se aconteceu algum acidente Com eles Porque a participação É extremamente voluntária Né? Primo Renato Não recebe cachê Pra participar do Perrengue Show Aliás a audiência do Perrengue Show Tá baixa A emissora Tá precisando ver O que vai fazer com isso aí Vamos lá O Seas de Roupa Suja É lá Tá vendo? Os bonecos de vocês Precisam contornar E chegar lá Em um minuto Eles não podem Encostar em nada Eles não podem Encostar em nada Que não seja Em nada Na blusa A prova vale 100 pontos É isso que tá aí? 100 pontos? Cada vez que eles Encostarem em alguma coisa Que não for O que eles têm que encostar Vocês perdem 10 pontos Fica atento a isso aí Vamos começar Tem dúvida, querido? Não, não vai ser ao mesmo tempo É, ele tem que contornar Ele tem que sair pra cá Saiu pra cá Ó, ó Aí pode escolher o caminho aqui Tá vendo? E você vai falando pra ele Mais pra direita Mais pra esquerda Pra frente Pra trás Você vai guiando ele até lá E você pode ficar quietinho aí Que ainda nem tá na sua vez Um minuto Não, pode acompanhar Ó, toma aqui a blusa Isso, pra você levar Tem que soltar lá no cesto Em um minuto Valendo! Não anda pra frente Pra começar Calma Calma Sua esquerda Só anda de lado pra esquerda Só vem Pó vim Só vem Confia Confia Pó vim mais Pó vim mais Pó vim mais Pó vim mais Agora Em frente Em frente Só vem em frente Pó vim Pode andar Agora espera Um minuto Mais dois ou três passos Pra esquerda Passos pra esquerda Isso Agora em frente Pode ir Pode ir em frente agora Frente Agora Mais dois passos Pra direita agora Direita Agora em frente Em frente Espera um pouco Pera aí Segura Um passo pra esquerda Só um Em frente agora Isso Aí em frente Agora um pra esquerda Não, não Desculpa Direita Errei Foi mal Errei Eu tô nervoso Agora é só abaixar E soltar Mas calma Pera aí Roda um pouquinho pra esquerda Roda Não Esquerda 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 Então roda pra cá Roda pra cá Isso Agora Dobre um pouquinho o braço E mais um pouco E mais um pouco pra sua direita Agora Agora solta Só isso Obrigado Quanto tempo Quebrou o microfone Quanto tempo ele precisou? 54 segundos 54 segundos Pra fazer o percurso Mas aí eu vou te dar o mesmo critério Põe o seu boneco aqui Esse negócio de ir pra frente e pra trás aqui me lembrou o Cid Gomes com a escavadeira Toma aqui a brusinha Pedro Você fica aqui ó É a falta de experiência com a televisão Senão você vai tampar o que vai acontecer para o telespectador Porque ele tem problema Eu não vou tá corrigindo ele Você precisa ver que eu passo com ele lá no perrengue show Um minuto valendo É... Calma, respira Não mexe, não mexe, não mexe Não mexe Chutou, não chutou Esquerda Passo pra 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 esquerda Pediu pra parar Parou Pode andar pra frente 2, 3, 4, 5, 6 Pode ir Sem medo, sem medo Você vai reduzir agora devagarzinho Mais uns 2 passos pra frente Passo pra frente Virou totalmente pra sua direita Isso 4 passos pra frente 1, 2, 3 Tá bom aí? Tá bom aí? Tá bom aí? Você vai virar um pouquinho pra sua direita Meia direita Lembra da meia direita? Meia direita Perdão, meia esquerda Meia esquerda Meia esquerda Mais um pouquinho pra sua direita Só direita Um pouquinho Aê, tá bom Você vai dar um passo com o seu pé esquerdo Aí você vai desviar o pé direito do obstáculo Puxa ele um pouquinho pra dentro Não, contrário Contrário Aê, puxa ele pra dentro Pra dentro Pra dentro Pra dentro Pra dentro Aê Andou, andou Andou Andou, andou Virou pra frente Virou pra frente Virou pra frente Virou pra frente Virou, passou direita Aaaaaah Continua andando Pra frente Pra frente Pra frente Pra frente Reto Pode ir Pode ir Reto Reto Vai 4 passos 1, 2 Pode ir Pode ir Pode ir Isso Aê, aê Joga no chão Grita Aê Ganhou Pode tirar a venda Com 200 pontos Livre Todo programa A informação que deveria impedir o pobre de comer um produto é a data de Validade Validade 50 pontos Vencimento também tava certo Passou o boleto Qual cidade do estado de São Paulo é alvo de excursões de pobre para fins religiosos? Ah, quebrei, desculpa Eu vou pagar minha sogra pra ela ir, parecida do norte Parecida do norte Passou o boleto 50 pontos Qual praia do Espírito Santo é conhecida? Morava lá, Guarapari Um abraço, Praia do Morro, amo vocês Guarapari, recebe muitos mineiros Qual praia do Rio de Janeiro? Também morei lá, Cabo Frio, amo vocês, Praia do Forte, Caissara Valeu Você mora lá, Cabo Frio, não? Morei, morei cinco anos No nordestino a gente vai descendo o estado por uma oportunidade Na lenda contada por nossas mães Qual objeto traz o velho que leva crianças? O saco 50 pontos pra Everton Lima Última pergunta É bom que o Renato ganhe Qual o nome da brincadeira criada pra fazer a gente comprar menos presente de Natal? Amigo oculto 50 pontos Vamos a somatória por uma questão meramente de protocolo O Renato perde 100 pontos Mas a audiência quer saber Tem gente aqui em casa que não acompanhou as contas Renato fez quantos pontos? Ele quase terminou com menos do que começou Renato, 750 pontos Everton Lima 550 pontos Everton Lima ganha 50 reais em vale transporte No cartão BH Bus Desse cidadão Esse guerreiro, esse vencedor Ele não desistiu Ele não desistiu Emocionado, Everton? Por que? Por que a lágrima? A minha sogra falou que eu nunca ia conseguir Vencer na vida Tava me comentando Pra eu poder vender Rinode Ontem ela comprou o colchão da cama de casal Porque o nosso colchão no camambó Que já tava muito mole Tá fazendo mal pela coluna E hoje eu tô aqui um vencedor Eu queria dedicar isso aí pra minha mãe Tá no Espírito Santo Mãe, eu te amo Tá aqui aquele menino que você falou Magrinho Que faz show Que é famoso Mas você não lembra o nome Se eu puder mandar um abraço pra minha mãe Qual o nome da sua mãe? Bia, Dona Beatriz Dona Beatriz Bia, um abraço pra senhora Seu filho tá aqui Seu filho venceu É uma vitória pra cada 10 derrotas Que ele tem na vida Queria também agradecer Aquele cara que tá lá em cima Meu pai Ele nunca me viu no palco Te amo, pai E onde eu for Eu vou levar a sua memória Eu tô com a camisa do Fluminense Com muito carinho E eu te amo Muito obrigado O seu pai nunca viu você Ele morreu antes de você começar a ser comediante Ele nunca me viu no palco Que bom Ele parou no seu auge, né? Muito obrigado, Aventão Lima 50 reais de cartão Mega Boots Até semana que vem Beijo Valeu Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau